MÚSICA 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 Assim nós passamos a falar para o Eduardo, onde ele será a vontade do poder da vida. MÚSICA MÚSICA Minhas queridas irmãs, minhas queridas irmãs, nossos votos de muita paz. Lamentavelmente não podemos chegar no horário, porque nós chegamos de Munique a Zurique, e ao sairmos encontramos um trânsito muito pesado, porque nos dificultou a pontualidade, o que é muito comum em nós estarmos presentes uma hora antes. Desta vez não foi possível pelo que rogamos as coisas. Quando falamos a respeito da fé, não podemos deixar de reflexionar em torno da confiança natural que existe em todas as criaturas. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, numa página repassada de beleza, faz o estudo da fé, utilizando-se de algumas parábolas de Jesus. E o Igreja, o codificador da luta espírita, ao analisar a fé, refere-se principalmente à fé natural. Ela tanto pode ser humana como pode ser divina, porque ela procede, em última instância, daquele que é o nosso genitor sublime, o Pai Criador. Allan Kardec, aprofundando a questão da fé, demonstra que ela pode ser imposta à fé antiga, tradicional, também denominada a fé cega, e aquela que nós adquirimos através da lógica, da razão, denominada a fé racional. E com muita propriedade, Allan Kardec elegeu, como sendo um paradigma da doutrina espírita, que fé verdadeira, somente é aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. O notável codificador, que procurou penetrar no âmago das problemáticas humanas, para poder entender o significado da vida, que tem sido sempre o desafio da filosofia, compreendeu que a fé, para ser legítima, ela deve ser, sobretudo, lógica, racional, fundamentada em fatos. Porque Allan Kardec, antes de ser o codificador do Espiritismo, foi o emérito educador, cuja cultura ele desenvolveu aqui na Suíça, na cidade de Iverdum, como Hipólite de Lyon de Nizar Rivalho, quando ele foi discípulo de Henrique Pestalozzi, o eminente mestre, pai da pedagogia moderna, estabelecia a necessidade do indivíduo buscar Deus, como fundamental para a sua vida. E o menino de Nizar Rivalho, que havia nascido no Mar Católico, em Lyon, no dia 3 de outubro de 1804, veio trazido pela sua genitora para estudar o eminente pensador. Pestalozzi é um ponto de divisão do estudo da pedagogia humana e da psicologia infantil. Da América do Norte e da Europa, as famílias mais abastadas mandavam seus filhos para o colégio de Iverdum, onde o eminente mestre, que amava as crianças, oferecia-lhes a base de um conhecimento profundo da verdade, sobretudo a respeito da crença em Deus através do Evangelho de Jesus Cristo. Mas tarde por aí, quando Allan Kardec recebeu o título de professor e foi levar o método Pestalozziando para a educação em Paris, é natural que a cultura francesa do século XIX estava toda equipada no septicismo. E naquela época, o sério do filósofo havia apresentado a sua doutrina chamada positivismo. O positivismo de Augusto Conte era uma reação à tradição religiosa e também uma reação ao materialismo. Foi Augusto Conte que, no ano de 1842, criou uma palavra que se tornaria fundamental na solidariedade humana. Este notável pensador, que era um grande místico, porque embora não acreditasse em Deus, ele estabelecia que o amor era a fonte da vida. E a sua filosofia foi tão importante para o mundo que a bandeira brasileira tem uma frase positivista, Ordem e progresso. É uma frase de autoria de Augusto Conte. O positivismo é a doutrina, como o próprio nome diz, de averiguar os fatos através da experiência. Somente podemos acreditar naquilo que vemos, naquilo que tocamos, naquilo que experimentamos. E o professor Rivail adotou essa crença, a crença racional. Como podia ele acreditar na imortalidade da alma? Será tão abstrata a alma se o conceito era teológico? Não tinha nenhum fundamento de natureza material para que pudesse acreditar. Então, ele adotou um comportamento positivista. E foi graças a esse comportamento positivista que irá nascer mais tarde Allan Kardec. Quando depois de constatar a fenomenologia espiritual, as comunicações dos espíritos, através das cérebros mesas gerentes, que eram nada mais do que o instrumento grosseiro de que os espíritos se utilizavam, para poder oferecer-nos essa doutrina fundamentalmente lógica, profundamente racional, baseada na experiência laboratorial dos fatos. O espiritismo, como todos sabemos, é uma ciência. A ciência é questão da origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. Mas não é apenas uma ciência de observação, porque ela tem uma proposta filosófica, já que fundamenta as suas bases na crença em Deus, na crença na imortalidade da alma, na crença da comunicabilidade dos espíritos, na crença na reencarnação, na crença na pluralidade dos mundos habitados e, fundamentalmente, na ética moral religiosa do evangelho de Jesus. É, portanto, uma doutrina tem por si. É a ciência que investiga, é a filosofia que explica e é a religião que consola. E, dentro desse postulado, o espiritismo confirma a promessa de Jesus. Quando ele se despedia das criaturas humanas e dizia que estava próximo o seu momento de testemunho, os discípulos amargurados disseram, não nos deixe órfãos, conforme relata João 14,16. E Jesus, apietado daqueles indivíduos que ficariam à mercê da sua sorte, prometeu-lhes enviar o embaixador dos céus. Eu rogarei a meu pai, disse ele, e o meu pai vos enviará o Consolador, que é o Espírito de Verdade, que é o Paracleto, o Advogado. Ele vos dirá coisas novas, repetirá velhas coisas que ainda não podeis suportar e ficará convosco até a consupção dos erros. Allan Kardec vem dar cumprimento a isso, quando os espíritos voltam, com as estrelas que caem dos céus para iluminar a noite terrestre. E, dessa maneira, abrir os horizontes do mundo para matar a morte, que era o grande fantasma da filosofia. Porque a filosofia ancestral, baseada no atomismo grego, dizia que a vida era resultado de três fatores, principalmente a vida humana. Os átomos, o vácuo e o movimento. Quando desses fatores desarticulava, a vida se desagregava, portanto voltava ao caos do princípio. Em oposição à doutrina socrática, platônica, aristotélica, que dizia ser a vida constituída de dois elementos fundamentais. O ser, que era a alma imortal, e o não ser, que era a matéria transitória. Então, essas duas correntes, o espiritualismo, o materialismo, em outras palavras, o idealismo socrático e o atomismo grego, avançaram na história. Até quando, mais tarde, a igreja católica fosfódica romana, ao apossar-se do Império Romano, impôs a fé religiosa silógica, a fé dogmática. A cultura do século XIX era uma cultura totalmente materialista. Há um dado muito curioso. No mesmo dia em que ocorre o fenômeno de Hadesville, na noite de 31 de março de 1948, nos Estados Unidos, quando as irmãs Fox mantém contato com o espiritual em Londres, naquele mesmo dia, Karl Marx apresentava a sua doutrina da dialética. Karl Marx apresentava o seu Manifesto Comunista e dizia Marx, a religião é o ópio das massas, porque a religião realmente era uma espécie de ópio. Dizia as pessoas para que suportassem as dores, aos empregados para que amassem os patrões, porque os que eram maus seriam punidos e as vítimas iriam para o reino dos céus. Mas quando morria um rico, um poderoso, alguém que era um grande industrial, ou aquele que era dono das terras, a igreja perdoava com a misa de corpo presente e iria para o céu. Então Marx, revoltado, diz que isso era um ópio, porque verdade é uma forma de engano. A doutrina espírita vem e diz que a alma continua e pode provar isso através do fenômeno mediúnico. Por intermédio das comunicações espirituais, faculdade essa que é inerente à criatura humana. A mediunidade, como Allan Kardec demonstrou, não é um dom, não é um carisma, não é um privilégio. É uma faculdade orgânica que todos possuímos. Da mesma forma que nós possuímos inteligência, memória, aptidão artística e cultural, também possuímos a faculdade mediúnica. É uma faculdade que se encontra inata nas criaturas humanas em diferentes graus do seu processo de evolução. Nós vemos aqui que todos somos inteligentes, mas existem aqueles que são geniais e aqueles que são metacaptos. A inteligência tem, portanto, uma grande oscilação de qualidade e de quantidade, assim também a mediunidade. Allan Kardec dividiu, então, uma mediunidade de natureza intelectual e de natureza material. Aquela que diz respeito aos fenômenos da psicografia, da psicofonia, aos fenômenos da arte musical, etc. E aquelas de efeitos físicos, as materializações, as desmaterializações, os transportes, como sendo fenômenos de natureza eminentemente material. Mas essa mediunidade apresenta sobre dois aspectos. Aquela faculdade que é ostensiva, que nós temos desde a infância e que se apresenta de uma maneira retumbante e aquela que é natural, suave, sutil, que nós podemos educar naturalmente através do tempo e alcançar determinado nível de equilíbrio, podendo ser tão preciosa como aquela da primeira fase, a ostensiva. Então a fé desempenha no espiritismo um papel fundamental, mas é uma fé lógica, raciocinada, porque se trata de uma doutrina que não aceita nenhuma superstição, que não tem nenhum ritual, que não se apresenta também de cerimônias, que não tem sacerdócio organizado, que não tem culto externo e que não necessita de nada aparente. É a religião da criatura com seu Criador. Não é necessário que ninguém interceda por nós. Nós falamos a Deus através da oração, Deus nos responde através da inspiração, e através da caridade que nós podemos fazer ao próximo, Deus vai até esses corações desalizados, sofridos ou necessitados. Mas a fé é fundamental. E nós vamos encontrar a fé nos mais variados âmbitos da humanidade. Por exemplo, na década de 1950, eram célebres os fenômenos da gruta de Massabielle e Lourdes, a famosa gruta dos milagres, em que Nossa Senhora de Lourdes houveram aparecido a menina Bernadette Subrou. E a partir de então, de uma pequena fonte que jorrava na pétala, as pessoas beneficiavam usando a sua água, que passou a ser um lugar miraculoso, onde se ergueu uma grande catedral, a pedido de Maria, por certo, a jovem menina, e se tornou um lugar de peregrinação mundial. A semelhança do que aconteceu em Portugal, na gruta da Ilia, quando Fátima aparece às três crianças, àqueles três meninos que são dois irmãos e um primo, e que eram nada mais do que pastores. Mas esses fatos abalaram a cultura europeia. E um grande cientista francês, Alex Carrello, que era médico, resolveu averiguar se em verdade era possível que através da fé o indivíduo pudesse encontrar a cura, mudar a estrutura orgânica, e resolveu realizar uma peregrinação adultos. Pegou um trem em Paris, um trem de peregrinos, e foi acompanhando os doentes. Chamou de atenção principalmente uma jovem tuberculosa. Naquela época, nos anos 40, a tuberculosa era incurável. Era chamada pesca branca, porque ceifava milhões de vidas no mundo. Graças ao ácido isonicotínico descoberto a partir dos anos 50, a tuberculosa e hoje é perfeitamente controlável. Já não é uma enfermidade que dizima as populações, exceto entre as pessoas miseráveis, famintas e promiscuas. Então Alex Carrello vai no trem e acompanha aquela menina febril, febre muito alta, com hemoptise continuada, os pulmões com as cavernas, onde se alojava os bacilos de copo. E ele aguardava que ela morresse na viagem, mas ela consegue chegar até Lourdes. E quando chegam a Lourdes, aqueles doentes de várias enfermidades, dermatoses, problemas mentais, portadores de obsessão, com distúrbios infecciosos, ele observa as reações da menina, que era alguém que agritava, da chamada senhora de Fátima, ou melhor, a senhora de Lourdes. E ele acompanha. Mas ele tem o primeiro impacto quando chega à cidade, porque havia um número de voluntários muito grandes, que eram os padioleinos, que carregavam os doentes paralíticos, cegos, portadores de enfermidades dilaceradoras, para levarem à grande área onde se erguia a igreja. E ele procura saber quem são aqueles voluntários. Eram pessoas paralíticas que haviam recuperado a saúde ali. E por gratidão à senhora, ficaram para ajudar os que tinham também outros problemas. Ele acompanha. Era uma noite terrível que havia passado no trem. As dores, os gritos, os sofrimentos relativos, superlativos. E quando chegam à Massabielle, a imensa esplanada de milhares de pessoas, ele acompanha a menina tuberculosa para ver o que ia acontecer. Seria fraude. Ele havia auscultado a menina e ele conhecia a tuberculosa muito bem. No momento em que o padre está celebrando a missa, a menina está deitada e fica olhando para o altar. E quando o padre erga a Eucaristia e dá a benção, ele olha para a menina e ela treme. O seu rosto muito pálido, com sudoreza e fria, vai se modificando. Ele percebe a mudança da face. E, de repente, aquele jorro de uma tonalidade avermelhada no rosto, a tosse passa. O filete de sangue que ele escorria pelo canto do lábio também cessa. Ela fecha os olhos e adormece. Quando termina a missa, ele toma o pulso 80. Média temperatura, 36.5. Ela estava absolutamente normal. Ele então escuta os pulmões. Os pulmões estavam em perfeita harmonia. Estavam diante de milagre. Porque aquilo violentava os cânones da medicina. Mas será que existem milagres da visão da luta espírita? Não há milagre. Porque o milagre é uma violência às leis de Deus. E o notável Alex Carrel não sabe explicar exatamente o que aconteceu do ponto de vista científico. Ele narra o fato e narra outras curas. Então ele permanece ali na localidade acompanhando as levas de doentes que vêm que se recuperam que voltam e veem que realmente a fé era portadora de um teor capaz de produzir a cura orgânica conforme narra o evangelho. Mais tarde, bem mais tarde, a cultura nos irá apresentar o pensamento de Albert Einstein. Quando um dia perguntaram a ele o senhor acha o milagre possível? E ele respondeu na sociedade existem dois tipos de pessoas. Aqueles que creem em milagres e aqueles que não creem em milagres. Eu faço parte do primeiro grupo. Eu creio em milagres. E perguntaram mas como? Então o milagre é uma violência às leis cósmicas. Ele disse em verdade, não é. O milagre é a ocorrência de um fato cujo mecanismo nós ignoramos. Se por exemplo levássemos o telefone celular aos anos 40 era um milagre. Esta pequena caixa falar com o mundo mostrar a imagem ser um computador iPod e outros tantos era um milagre porque não se conheceu as ondas hertz. Desde o momento em que se identificaram as ondas hertz e descobriu-se o rádio descobriu-se o telefone descobriu-se a televisão as comunicações intersiderais que a vida modificou completamente e graças à tecnologia de ponta nós podemos carregar o bolso. este milagre tremendo e nos comunicarmos com o mundo. Eu estava em Paris numa das minhas viagens vamos dizer que há uns oito anos talvez menos e vi uma japonesa com o telefone conversando e rindo. Eu então me aproximei porque eu não sou curioso. Homem não é curioso. Curiosas são as mulheres. E o homem fica tranquilo porque sabe que elas contam. Então eu não me preocupo com ele. E eu vi aquela palavra ela olhava. Então eu passei discretamente pelo lado e vi que ela estava mostrando a Torre Felo o arco de triunfo estando ali no Nouvelle naquela chanzanizeia maravilhosa. Então eu olhei e ela falava e dizia agora eu vou lhe mostrar o arco do triunfo. E que eu disse mas ela deve ser louca. Então eu me aproximei e salvei bonjour e perguntei suavemente mas interessante ah nós já estou falando em Tóquio e estou mostrando Paris a minha amiga que está em Tóquio que vai mostrando Paris como? Pelo telefone. Quem fica assim deve ser louca? Total. Quem já viu o telefone sem televisão. Pois agora até eu mostro qualquer lugar com o nosso computador e o escape ali ao lado podemos falar. Era verdadeiro milagre. Para mim é um milagre. aquele telefonezinho ridículo japonês que não compara com os brasileiros nunca. Então eles estavam transmitindo imagens. Então o milagre já dizia Newton portanto há mais de 450 anos o milagre é o resultado do uso de leis desconhecidas. Então aquilo que nós chamamos um fenômeno miraculoso é um fenômeno normal dentro de um padrão de leis que nós ainda não alcançamos. Como a física quântica e a chamada neurociência demonstraram que o milagre é realmente uma lei que está dentro dos fenômenos das micropartículas atômicas. Dois grandes cientistas da Universidade de Harvard os doutores David Bohm e Stuart Urf que são cientistas constataram uma coisa maravilhosa. Eles descobriram como todos nós sabemos que os nossos neurônios produzem determinado hormônio que é chamado neuropeptídeo. As nossas comunicações neurocomunicações ou sinapses são resultados de fenômenos eletroquímicos substâncias químicas e elétricas. Então nós temos as comunicações e o cérebro se tornou essa caixa mágica fantástica para manter a vida. Então a ciência descobriu nos anos 70 que nós possuímos 64 tipos desses neurocomunicadores. Eu vou citar alguns que todo mundo conhece. A serotonina a noradrenalina a dopamina quando a pessoa faz uma depressão é carência de serotonina e noradrenalina que são produzidas nessa parte posterior do cérebro e que se encarregam de nos dar alegria. lembremos que antigamente há 20 anos nós dizemos eu te amo com todo o meu coração e é uma estupidez que ninguém ama com o coração. O coração não ama é uma bomba a função dele é ejetar e os amigos de Marivaldo quando eu amo eu sinto uma coisa e eu digo também quando tem ódio quando tem ciúme porque essa coisa é emoção. A gente ama com as serotoninas e as noradrenalinas. Se alguém aqui estiver apaixonado diga hoje à noite essa é uma balada eu te amo com todas as minhas serotoninas e a pessoa vai ficar deslumbrada sem saber o que mas são elas que quando diminui nós caímos na depressão. A balada depressão vem do latim deprevere que significa puxar para baixo levar o indivíduo para o fundo para o fosso. Então esses dois cientistas descobriram que quando nós amamos nota que coisa é notável. Quando nós amamos quando nós perdoamos quando nós temos amizade quando nós desculpamos o cérebro além daquelas 64 substâncias produz uma vibração de natureza fóton. O fóton é uma micropartícula é uma partícula energética essa partícula é absorvida pelo sistema nervoso central que transfere para o sistema glandular que transfere para o sistema imunológico e nós gozamos de saúde. Daí quem ama goza mais de saúde que não ama. quem tem mágoa adoece mais do que aquele que é extrovertido. Caldo Gustavo Jung, o pai da neurologia e da psiquiatria moderna costuma dizer que os introvertidos adoeciam mais do que os extrovertidos. Por quê? Porque guardam mágoa. Eu tinha um irmão que desde pequenino ele é meu irmão mais velho ele me dizia se um dia uma pessoa lhe ofender guarda a raiva até a morte. Não perdoe nunca. Meu irmão era um caco só vivia doente. E quando eu me tornei espírita eu falava com ele a respeito do perdão e dizia isso é patológico é falta de caráter é falta de vergonha quem me fizer faça bem feito porque é para sempre. E no além ele continua sofrendo porque ele carrega lixo e quem carrega lixo mental intoxica-se. O extrovertido não. A pessoa fala deixa pra lá a pobre mulher ele é psicopata não vou dar importância porque se alguém não gosta de mim o pobre é muita pessoa não é meu. Toda vez que a pessoa me veja vai sentir mal o pobre dela. Eu estou numa boa eu sempre uso uma imagem muito simples eu só recebo o presente quando eu quero. Se a pessoa me dá um presente eu recebo. Se é um presente ruim eu recuso. Deixo com a pessoa mas me falo fulano falo mal de você muito obrigado eu não quero o presente dele. então não me aparmento de forma nenhuma por isso que foi 33 anos bem vividos e não tenho doença nenhuma. Quando eu era mais jovem eu tinha mais doença do que agora. Eu tive parada cardíaca eu tive morte aparente eu tive tudo que foi doença eu tive que ter ser prostático e aqui estou jovem bárbaro então mostrando o poder do perdão não guardar lixo então aqueles que odeiam disseram os dois cientistas aqueles que guardam mágoas aqueles que tem ressentimento esses produzem não o fóton mas o eletron e é como o eletron desarticula as partículas é absorvido pelo sistema nervoso central que transfere para as glândulas endócrinas para o aparelho imunológico e a pessoa fica sem defesa a doença o negócio é tão sério que nasceu uma ciência cujo nome é bastante complicado se chama psico-neuro-endócrino-imunologia a mente produz para o sistema nervoso central que produz para as glândulas que produz para a imunologia que produz para a saúde e para a doença daí podemos curar-nos com a ação da mente a fé vai nos levar a produzir em nosso campo mental essa substância vamos observar um detalhe da vida de Jesus quando alguém ia até ele para pedir que o curasse ele nunca o curava antes de fazer uma pergunta e a pergunta era essa tu crees que eu te posso curar? porque muita gente pede mas não acredita como diz o outro eu peço por pedir isso não é certo que eu pedi nada e as vezes eu creio então quando a pessoa diz assim creio a mente já começava o processo da autocura acelerava as partículas o que na visão externa era um milagre outras vezes Jesus dizia perguntando tu crees que eu te posso realmente curar? tu queres que eu te cure? é natural que quando nós vamos pedir nós queremos mas há muita gente que quer se querer há uma história linda do evangelho que havia o poço de Bethesda Bethesda era um lugar próximo de Jerusalém onde havia os banhos as piscinas era uma obra romana para os banhos e ali dizia uma tradição que havia uma fonte que de vez em quando o anjo mexia nas águas e a pessoa doente que se atirasse nas águas a primeira ficava curada então para ali acorriam doentes de todo lugar paralíticos cegos loucos leprosos outros com dermatoses diferentes esperando a água moversa e quando a água movia estava movendo e os paralíticos atiravam havia ali um homem que fazia 28 anos que ia e um dia Jesus foi e quando Jesus chegou o paralítico se sentiu emocionado a irradiação da beleza lírica de Jesus seu magnetismo sua força mental então o paralítico olhou para ele e se comoveu e então disse Senhor cura-me e Jesus perguntou tu crees que eu te posso curar creio tu queres que eu te cure quero então levanta-te e anda o homem levantou e andou porque ele se queixou faz 28 anos que eu venho aqui e nunca me curei porque ele não queria curar-se porque ele ficava lá longe então quando ele via a água mexer ele estava a água está mexendo até ele pegar quando chegavam outros pularam na frente e a água só fazia efeito ao primeiro então de Joana de Ângeles se ele quisesse curar-se ele ficava sentado na borda da fonte olhando para a água para dar uma que ela mexesse ele pular mas ele ficava bem longe eu tive uma amiga quando eu era oficinário público eu tinha uma colega que era o tipo da pessoa feliz na sua desgraça porque há pessoas que adoram ser infelizas que gostam para inspirar compaixão a pessoa que diz assim coitado fica tão contente eu estímido e magreci muito e os amigos dizem assim ai Divaldo coitado mas coitado na Bahia não deu ferida nas costas porque quem tem ferida nas costas não pode se deitar então é um coitado ah mas você está mágico não é AIDS é problema cardíaco porque as pessoas são técnicas você está muito mágico mas não é AIDS é problema cardíaco então é curioso que naquele tempo quantas vezes eu observava colegas meus e essa minha amiga que era bem especial ela chegava com aquele cabelo lambido partindo ao meio ela chegava bem feliz eu trabalhava logo na entrada e era melhor assim Divaldo como é que eu estou eu é que sabia como é que ela estava eu otimizo mas está ótima mas está precisando botar um batomzinho ruja uma pinturinha fazer papelote no cabelo dar uma rolada e ela disse não está fazendo uma sol não está fazendo ir ao cinema não mas ela saia infeliz da vida e eu não sabia no outro dia no outro dia Divaldo como é que eu sou mas está ótimo mas um dia eu não estava nada bem e quando ela chegou Divaldo como é que eu disse assim peço quando acabar que ia arranjar namorado quem é que vai namorar com este rosto de sexta-feira da paixão não tem vai ter uma coisa dessa e ela disse nossa você está pior do que eu saiu e ficou boa mas ela me perguntou quando ela chegava que eu levantava a cabeça estou ótima fez papelote claro e eu que era tão otimista nada tem um anjo que coisa de uma vida curiosa mas então era este fenômeno da física quântica que acontecia em Lourdes a pessoa que ia lá queria a cura e eu vejo que está no querer é poder quem quer faz mas quando a pessoa quer mais ou menos não faz é necessário então desenvolver a fé racional o milagre é portanto repetimos a ocorrência do estudo de fenômenos que nos escapam ao mecanismo do conhecido mas que no entanto existem nas leis naturais então Allan Kardec estudando a beleza desta página ele tem a ocasião de dizer que a fé é a mãe da caridade da esperança porque quem não tem fé não tem esperança quem não tem fé não tem caridade a fulana é muito boa mas não crê em nada então essa vontade chama-se filantropia generosidade quando nós vamos fazer a caridade é um toque especial porque os maus também são filantropos eu conheço pessoas perversas e generosas são muito boas para os seus amigos mas elas não tem fé até pelo contrário tem sentimentos negativos e perturbadores a fé nos dá uma certa beleza interior e a fé espírita que é raciocinada ela é toda fundamentada na nossa experiência não é o que o povo diz é aquilo que nós constatamos e que é lógico então diz Allan Kardec que se alguma coisa não for lógica nós deixemos de lado e continuemos com a nossa estrutura então o poder da fé revela-se em mil atitudes nossas porque todos estamos aqui brasileiros espanhóis porque nós acreditamos que se viéssemos morar na Áustria teríamos uma vida melhor e a nossa fé era tão valiosa que nós deixamos as raízes e vimos para cá e estamos tentando os espanhóis saíram da sua cidade porque creem na proposta espírita e disseram não nós vamos porque vamos lucrar teremos despesas teremos muitos movimentos cada dia numa cidade que a nossa jornada é cada dia numa cidade leitamos uma da madrugada levantamos as cinco pegamos avião pegamos trem mas isso para nós dá-nos um grande bem porque estamos construindo um mundo novo então nós acreditamos neste mundo novo o Espiritismo portanto abre nos horizontes inatingíveis de fé eu tive um câncer de garganta no ano de 1954 e os médicos quiseram operar eu estava em São Paulo realizando conferências e quando eu peguei uma afonia ficando impossibilitado de falar com muitas dores e fiz o exame constatava-se o tumor mas eu disse que precisamos fazer a biópsia e fazer o exame geral para uma cirurgia em que você vai perder a voz porque ia afetar as cordas vocais então com muita dificuldade eu disse que eu morava em Salvador e teria que retornar as minhas raízes a repartição era oficinário público para poder fazer uma cirurgia dessa no hospital que o instituto pudesse pagar mas eu era muito amigo de Chico Xavier nessa época nós nos tornamos amigos em 1948 e eu resolvi vir de São Paulo através de Belo Horizonte Chico morava em Pedro Leopoldo a 45 quilômetros de Belo Horizonte mandei um telegrama vim a Belo Horizonte e com amigos uma noite de sexta-feira nós fomos a Pedro Leopoldo a sua sessão de psicografia a reunião era muito simples como tudo do espiritismo não tem nada que impressione ele sentava sem a cabeceira da mesa com o cavalheiro uma pessoa ficava tirando papel enquanto ele escrevia e a volta da mesa ficavam pessoas comentando o livro dos espíritos e o evangelho em dois textos que foram lidos antes o público ficava sentado e a reunião começava às oito da noite até a madrugada ele psicografando sem parar naquele tempo ele atendia o receituário mediúnico do Domífero de Menezes e esse receituário era homeopático ele chegava a ter 500 600 receitas por noite e no fim vinham as mensagens mas então eu fui como de hábito eu estava acostumado e ele me disse Divaldo eu quero que você interprete o evangelho ele disse mas eu não posso ele não ia me como fogo ele disse mas tente eu não podia deixar de atender o pedido do Chico na hora que ele dera a palavra fiz um esforço com lágrimas e interpretei o evangelho terminada a reunião pela madrugada nós fomos à casa do seu irmão para tomar um cafezinho um café mineiro com bolo de fubá e é uma delícia não há chocolate suíço que se compara com bolo de fubá então nós fomos íamos andando pela rua e ele dizia mas meu filho você não pode falar esse caso é acompanhado de mais quatro amigos de Belo Horizonte todos quatro homens quando chegamos à casa do seu irmão André Chico me olhou e disse assim vamos tomar um passe Divaldo era o que eu queria mas eu não pedi nós fomos entramos no quarto com uma janela esse detalhe importante uma janela e uma única porta de entrada ele colocou cadeiras havia uma cômoda e uma cadeira colocou na porta e pediu para sentar a porta então ninguém entrava porque eu impedia a janela estava trancada com uma tarmela aquele pedaço de madeira e então ele encostou se à cômoda colocou a cabeça e disse apague a luz eu apaguei a luz e ele disse agora ore com muito esforço eu comecei a orar a dizer a Jesus que estava usando a sua ordem e eu comecei a dizer Senhor se for da sua vontade cure-me eu creio que o Senhor me pode curar daí a pouco eu escutei uma voz feminina de Valdas abre a boca eu aí abri a boca não me dei conta e a vozinha novamente eu vou atender você de Valdas aí eu disse que curioso deve ser uma incorporação fiquei de olhos fechados eu vou cauterizar então eu digo meu Deus quem será o Espírito captou meu pensamento e disse eu sou a irmã cheira de Valdas eu desencarnei em Ramurgo em 1942 durante a guerra eu era enfermeida e desencarnei do campo de batalha abre os olhos eu abri os olhos diante de mim estava uma jovem de 16 anos vestida de enfermeira conforme a época da segunda guerra mundial o cabelo louro total penteado curvado aquele rostinho das moças alemãs e austríacas bem redondinhos do passado e ela rindo eu disse meu Deus é uma alucinação porque eram cinco homens e aquele espírito ali jovem o brilho era tanto que eu via o tijolo do chão eu digo meu Deus é como se ela fosse uma lâmpada e ela trazia da mão como se fosse uma caneta com a ponta naquele tempo não tinha esferográfica e aquela pontinha emitia um ligeiro ruído uma tonalidade verde ela disse eu vou cauterizar com substância radioativa e vai doer os homens não aguentam dor dor é para a mulher eu tenho um amigo que disse se parto fosse masculino a humanidade acabava porque só nasceu para mim esse mundo de jeito não é e então quando a tia doer eu já me arrependi ela introduziu aquilo pela minha boca e ficou plástico dobrou-se e ela comprimiu o álbum e disse mas eu dei um grito que abalou o quarteirão ela tirou sorriu e disse vou cauterizar novamente não cansa ela então novamente cauterizou tirou eu dei outro grito e ela perguntou assim e agora eu disse agora está bem havia recuperado a voz naquele momento e eu disse assim chega não é possível quando terminar isso aqui a fé é raciocinada quando terminar isso aqui eu vou acreditar que foi um sonho um delírio porque você vai desintegrar você desmaterializar então eu queria que você me desse algo para eu manter e depois dizer não realmente aconteceu além do fenômeno eu era colecionador de violetas dos Alpes aquelas violetinhas também chamadas africanas ela assim com a mão mexeu e começou a cair eu tirei o lenço abri e me lembrei de uma amiga suíça que eu tinha do Rio de Janeiro e que me falava muito dos Edelweiss e a minha amiga dizia que era tão bonita Edelweiss quando ela esteve na Suíça em Montblanc ela então teve a ocasião de colher Edelweiss eu pergunto você esteve na Alemanha? sim sou a Alemanha de nascimento você alguma vez esteve nos Alpes suíços austríacos ou italianos muitas vezes Divaldo inclusive para esquiar e você conhece o Edelweiss ó Divaldo é este e derrubou no meu colo vários esse Edelweiss é branquinho naturalidade cinza e faz lembrar a nossa sempre viva então eu olhei aquilo ela levantou a túnica de enfermagem e disse rasgue um pedaço eu rasguei um pedaço e diante dos meus olhos o pedaço se refejo então ela sorriu foi atender outra pessoa eu fiquei com de violeta dos Alpes os Edelweiss e o tecido e comprei um pequeno cofre de bronze para guardar tenho até hoje o que é fantástico no tecido dela é que eu mandei a vários amigos industriais de indústrias textéis para ver se era o tecido da terra não era não tinha máquina para fazer tão delicado era tão leve era tenue e eu tenho guardado até hoje manchados com isso porque a tinta das flores largou do lenço ela foi e eu fiquei bom até hoje portanto são cinquenta e seis anos eu nunca tive uma rouquidão nunca eu cancelei uma palestra por problemas de garganta e dos dias que eu tenho seminário em Salvador por exemplo eu falo das nove às dezoito horas com intervalo e depois faço uma conferência sem cansaço de voz mas é uma fé perfeitamente raciocinada foi um milagre que ela fez ela ao cauterizar as células cancerígenas matou-as e o organismo passou a repetir apenas as células saudáveis porque o câncer é o resultado da perda de memória da célula nossas células tem memória qual é a memória dela? repetir sempre a mesma ela sempre repete a mesma a célula do mente a célula do fígado que é muito delicada a célula do pâncreas o neurônio que não se substitui ela tem aquela memória cada 30 dias ela rompe-se em duas morre a velha e nasce a outra sempre à medida que é a nossa vitalidade mas de repente pela lei do karma por causa das emoções nós aceleramos essa multiplicação e ao invés de ser cada 30 dias passa a ser diário e aí dá um tumor e o tumor toma conta das outras porque as outras não acompanham a mesma marcha vem o tumor canceroso com várias manifestações e outras patologias que complicam a vida do divino então ele foi o poder da fé quando também mais tarde eu tive a parada cardíaca e fui declarado praticamente morto eu tenho filhos médicos filhos adotivos e um deles quando eu caí ele sentiu de volta a cara de morrer eu tive a grande transpiração a sudorese e logo depois ele me auscultou e disse que o Nilson que o Divaldo morreu foi depois de uma reunião vários médicos estavam na reunião correram e aí começaram a chorar e eu me senti fora do corpo eu via meu corpo e me lembrei que a Joana de Angel me disse quando tu vires o teu corpo e estiveres fora se chamares alguém e não te responder desencarnas não sai daí e aguarda até eu chegar então eu me aproximo de Nilson e chamei o Nilson Nilson ele não respondeu eu chamei meu filho é Dilton não respondeu eu desencarnei então agora eu vou ter que manter aqui esperar a Joana de Angel chegar mas uma coisa foi tão lógica como eu vi muitas pessoas chorando eu digo será que é de alegria? é porque muita gente chora de alegria quando morre alguém eu fiquei na dúvida estou chorando demais será que estão livres de mim? pois eu fui para o protocolo fui submetido a todas as técnicas foram feitos os exames e eu tive uma grande área prejudicada e o meu médico me deu no máximo seis semanas de vida eu fiquei deitado não podia falar não podia caminhar não podia alimentar normalmente mudou completamente o menu de alimentação e se você quiser ter um pouco de vida ali em estado de expectativa no dia de sessão é de única a nossa comunidade tem 52 edifícios é uma área muito grande com 80 mil metros quadrados e então nós temos um centro próximo da casa da administração eu estava deitado e era próximo das oito da noite quando o espírito Joana de Angel chega aos pés da minha cama e pergunta o que tens? eu fico nossa como é que meu guia não sabe o que é que tem? eu disse minha irmã eu estou 95% morto ela sorriu e disse e qual é a vantagem? tu não estás falando comigo que estou 100% morto? levanta-te na preguiça e vamos a reunião mediúnica que reunião mediúnica é coisa muito séria no espiritismo é uma altíssima responsabilidade os espíritos contam conosco e as pessoas frívolas que vão hoje e não vão amanhã são naturalmente expulsas porque pode estar presente mas eles isolam porque não podem contar com pessoas devianas são pessoas responsáveis por isso que para participar em reuniões mediúnicas é necessário o estudo a conscientização a responsabilidade e acima de tudo a pontualidade ela disse eu já estou indo para a reunião eu disse mas eu não posso ir minha irmã porque o médico disse que se eu me levantar eu morro ela perguntou quanto tempo de vida ele te deu seis semanas se eu repousar e se tu não repousar aí tem uma parada cardíaca e morro então eu prefiro que tu morras trabalhando a que morras na preguiça eu já vou para a sessão tinha só dez minutos ele meu Deus aí o Luiz tinha instalado uma campainha eu chamei um dos meus filhos ele sumiu correndo meu filho me leve ali a sala que não podia descer a escada dores cardíacas que a regina é uma dor terrível então eu fui apoiado e tocendo para que não fechasse a porta porque lá fecha a porta oito horas se Jesus atrasar não entra então não tem que ficar esperando fulano é beltrano é linha dura militar é um compromisso o mundo espiritual e eu dizia assim Miguel meu filho vá correr espere um pouco porque eu não eu não aguentava andar oitenta metros em dez minutos a dispineia até que consegui entrar quando eu me sentei me senta-se de um lado do outro quando eu me sentei me perguntou assim foi Joana ninguém ficou começamos a reunião a reunião é simples fazemos uma leitura nem o livro dos espíritos não nem a pergunta nem a resposta o texto pequeno do evangelho então meditamos fazemos a prece apagamos as luzes deixamos uma luz suave e a reunião termina nove e meia em ponto porque os espíritos tem tarefas eu recebi o mentor depois recebi o espírito sofredor psicografei e recebi Joana no encerramento quando eu voltei ao normal que foi acesa a luz eu respirei e não senti a regina que a regina é como se o coração fosse rasgado por uma lâmina então eu respirei mais forte e disse minha incursão mas eu estou ótimo ela aí apareceu no outro lado da mesa e perguntou como estás? eu então respondi mentalmente 95% vivo vá agora para casa para não jogar fora as energias que nós lhe demos aqui estou eu e o meu médico morreu aos 40 anos de infarto no meu carro e eu fui ao enterro dele e fiz uma bela palestra porque a vida é curiosa eu tenho encontrado nas viagens pessoas e dizem assim ai Divaldo eu vim a sua palestra porque é a última e o pai me perguntou você vai morrer? não porque é a última porque eu não estou planejando morrer não sei eu programei morrer com 100 anos e daqui estava assim você já não sou sem ideia de crise louça do jovem etc então a fé é exatamente essa lógica racional da vida é a vida ter sentido não é nos deixarmos abater pelas ocorrências qualquer sentido está acompanhado de problemas se por acaso tem um problema isto é ótimo só tem problema quem está vivo um notável pregador americano estava caminhando pelas ruas de Jersey City nos Estados Unidos em New Jersey e encontrou um amigo desesperado ele disse mas quem tem você? ai eu não aguento com tanto problema porque a vida é cheia de problemas então o grande pregador disse assim de um lugar onde estão 25 mil pessoas sem problemas ele disse nossa onde é? vai linha reta até o cemitério você vai encontrar 25 mil pessoas sem problemas mas isso é o que pensava o pregador porque ali é que estão os problemas alguns agarrados a matéria outros perturbados outros arrependidos o problema é um desafio então nós temos que descobrir o sentido da vida para que eu estou na terra para ter minha família para ganhar dinheiro muito bem e para que mais? para ser feliz e para que mais? porque a felicidade de hoje talvez seja o desastre de amanhã para ter um significado a minha vida tem que ter um significado como dizia Jung ela tem que ter um objetivo e esse objetivo é a imortalidade porque uma vida por mais longa que seja depois que passa passa muito rápido e se acaba mas nós vamos viver se nós pensamos em investir na velhice ter um seguro para a idade avançada ter um plano de saúde para a doença porque não investir na nossa vida em espiritual porque não investir no nosso significado eu vou viver eu encontro amigos que me diz assim Divaldo nós somos amigos há 60 anos eu digo ah velhomia cala a boca não diz nada ninguém 60 anos de amizade mas já passaram eu encontro pessoas que me diz Divaldo eu me lembro tanto do Senhor o Senhor se respeitou na minha casa lembra de mim eu digo olha eu confesso não lembro quando foi que eu percebi de lá há 40 anos eu digo nós dois mudamos você já tem uns 4 5 anos é eu era menina tinha de 4 anos eu digo agora está com 44 mudou um pouquinho eu digo meu Deus passaram 40 anos 50 anos eu vejo meus filhos eles foram ao meu aniversário que foi no dia 5 e até eles chegaram alguns deles me abraçaram oi velho vai lá velho pra cá nós brincamos muito e aí eu olhei para um deles acabado mas meu filho o que é isso? tiro eu estou com 50 anos cala a boca 50 anos meu filho eu que esperava morrer jovem então meu filho está com 50 anos eu tenho bisnetos caminhando para tetraneto e eu quero alcançar os meus tetranetos os meus 5 netos então nós temos que investir em nossa vida espiritual porque a medida que nós investimos como? estudando a doutrina conhecendo-a libertando-nos de crendices eu me recordo de pessoas que tem tantas crendices que sofrem porque ao saltar na cama tem que botar o pé direito porque dá sorte eu boto os meus pés e não salto boto o esquerdo salto de cabeça para baixo de cabeça para cima e dá certo outros eu moro em Salvador e sabe como é Salvador é a cidade negra do Brasil é a cidade da magia eu digo as pessoas assim porque eu pergunto Divaldo será que o feitiço o pega e o pega em que não tem caráter porque os espíritos baixos sintonizam com pessoas baixas mas Divaldo eu lhe dou um lenço pode fazer um trabalho para mim porque se for uma coisa de uso diz que pega que não tem dinheiro leva o que eu tenho e se faça mas tio você não tem medo absolutamente porque eu tenho carma e a divindade não vai deixar que ninguém desvie o meu carma porque senão a lei não é de Deus é de qualquer pessoa apaixonada uma mulher se apaixona porque eu não quero ela faz um feitiço e eu morro e é o desastre é ilógico mas a gente acredita por uma tradição e outras digo assim ah tio mas diz que se com o milho faça um bom vatapá uma boa galinha de xixim coloque pó de pêmba e traga e eu como na sua vista porque não seja veneno porque a nossa fé venha-se em qualquer homestado então o Espiritismo liberta de tanta coisa tinha muitas crendiças nasceu em uma cidade do interior uma família modesta então ele estava em um aliado em reza em tratalhos eu tinha uma amiga que jogava blues meu Deus ela jogava os blues e lia meu futuro ela dizia assim Divaldo você nunca vai sair de Feira de Santana eu já visitei mais de 2.500 cidades de 64 países nos 5 continentes e a minha super média dizia que eu não ia sair de Feira de Santana e eu acreditava quando foi um dia que eu saia de outra como diz Jung eu tenho um herói dentro de mim eu saí viajei para a capital a sós com 17 anos vou tentar a vida então ele disse meu pai eu quero tentar a vida eu quero sair dessa cidadezinha não vou ficar aqui como empregado de loja que era o único emprego de banca do Brasil e loja para o banca do Brasil e tem que fazer concurso então meu pai disse assim vá com a minha bênção minha mãe disse vou chorar muito meu filho mas vá então eu fui depois mandei buscar meus pais que morreram nos meus braços aquela previsão supersticiosa nada mais era do que uma fantasia um atavismo uma tradição e nós muitas vezes fomos presos a essas tradições o espiritismo nos liberta porque é uma doutrina fatalista só nos acontece aquilo que é de melhor para a nossa felicidade ai mas eu tive um grande acidente talvez fosse morrer e eu tenho e eu tenho constatado coisas curiosas veio uma pessoa angustiada porque o filho morreu e os espíritos me dizem morreu por merecimento e eu digo a pessoa se o filho morreu porque tinha merecimento perante Deus mas se o Divaldo já imaginou se ele ficasse tetra-trégeo o resto da vida ali deformado naquela mas matando você e ele se morrerem nunca isso era falta de mérito às vezes é verdade ele teve concursão cerebral no acidente e nunca mais teve uma vida normal ele diz então por mérito Deus o levou para o seu ser então uma coisa má excelente claro que a gente sofre mas por algum tempo que nós vamos reencontrar vamos ter a oportunidade sublime de reencontrar aqueles que nos antecederam na longa viagem de volta então neste encontro que nós sintonizamos e telefonamos que eu tinha essa noite de folga começamos há 15 dias e tinha essa noite eu digo vamos lá ver os nossos irmãos pedir a Edith para que falasse com a Vânia para que os senhores estivessem aqui para nós conversarmos sobre essa doutrina maravilhosa então eu gostei de encerrar a primeira parte porque só vou acabar até a madrugada eu gostei de encerrar com uma página linda daquele homem incomparável de Israel aquele homem tão belo e tão nobre que dividiu a história porque Jesus foi tão grande que não coube dentro da história ele nasceu e antes e depois dele a história narrou seus pastos era um dia de primavera em Jerusalém a terra respirava perfumes o perfume agradável das áneas em flor e a onomatopeia da natureza cantava o hino de louvor a vida o sol fechava o seu leque de plumas douradas no poente e aquele homem sentado na escadaria do templo olhava a natureza festiva no vale do sedão passa por ali uma jovem mulher bela os cabelos caindo sobre os ovos com algumas joias vestida a Babilônia e vendo aquele homem muito belo ela se interneceu e acercou-se dele e disse-lhe Nazareno eu sei que tu és Nazareno pelos teus cabelos pela tua barba e sei que és viajante e acabas de chegar porque os teus pés estão marcados pela urse do caminho e a tua testa está com o cabelo empapado de suor ele então olhou para ela Nazareno eu sou vendedora de ilusões eu vendo perfumes vendo carícias sou muito rica os homens pagam verdadeira fortuna para ter meu ao seu lado hoje é o dia do meu aniversário eu já recusei um sacerdote recusei um príncipe da Indoméia e recusei um legionário porque hoje sou eu que vai escunher o passeio para dormir comigo e eu encontro-te a ti e quero convidar-te para que faça a minha casa porque hoje é a minha festa tu irás Jesus olhou para ela e disse assim hoje eu não posso oh Nazareno eu não fui claro eu não vou cobrar nada de ti as minhas burras estão arrebentando de joias eu tenho poder e tenho ouro não te cobrarei nada eu só me quero convidar-te para que vaza a minha casa e passes a noite na minha festa como meu hóspede especial tu virás ele olhou e ao sul maravilhoso da natureza em crepúsculo ele disse mas hoje eu não posso oh Nazareno deixa-me dizer-te uma coisa os homens disputam as minhas carícias que eu as vendo a alto preço a ti eu não pedirei nada vem comigo a minha casa eu sequer que pedirei qualquer coisa eu colocarei uma escrava da núbia nua para bailar diante de ti lavarei os teus pés em uma bacia de prata e os enxugarei com os meus cabelos e não te pedirei nada vem ele levantou-se e aquela figura bela apaixonou ainda mais a mulher perdida e ela disse perdoa-me eu assim procedo porque te amo eu vejo nos teus olhos uma estranha chama e assim procedo porque te amo vem não posso oh Nazareno pelo menos venha a minha casa de meretriz e senta-te no meu treclínio para que eu te olhe da minha porta e possa dizer depois que um dia um homem que era bom como a felicidade nobre como a labareda de fogo e puro como a espada nua passou pela minha casa de mulher perdida e não me tornou pior tu virás hoje eu não posso mas eu atenderei o teu apelo um dia que não está longe nem perto eu irei a tua casa eu te atenderei não quero eu quero hoje eu sou mulher caprichosa e quero hoje hoje eu não posso a mulher saiu blasfemando e desapareceu dois anos depois Jesus Jesus estava nas cercanias de Jerusalém e ensinava a multidão quando então dele se aproximou uma mulher de idade e falou-lhe qualquer coisa ao ouvido e apontou uma gruta e perguntou tu irás? sim 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 eu iria contigo então a mulher pegou pela mão atravessou e chegando na gruta disse aí dentro senhor ele sentiu o odor de carnes putas alugou os braços a gruta escura e ele foi na direção de alguém que gemia chorava seus dedos entraram nos cabelos úmidos de pus vê uma cabeça que balançava entre abrir os olhos e o corpo ulcerado uma cabeça disforme enxaga as vivas o rosto e uma voz ofende-se que queres foge eu tenho lepra se tu vieste comprar perfume foge deixa-me morrer que eu não tenho mais nada para vender e se vieste por piedade deixa-me morrer é tarde demais eu lepra e aqueles que te vires e saíram daqui irão perseguir-te e Jesus disse não posso um dia tu me chamaste para tua festa de aniversário e eu que disse que não podia mas que um dia eu viria então aquela mulher recuou limpou os olhos em ferida oh Nazareno Belo és tu por que demoraste tanto eu que esperei dois anos desde o dia que eu te conheci eu que não tinha paz perdi a alegria de viver toda noite eu colocava na janela uma lâmpada acesa para que ela iluminasse a noite e tu pudesse chegar na minha casa e tu não vieste nunca agora pai sou toda podreta não tenho nada para dar mas eu te prometi eu te disse que um dia eu te atenderia ergueu a mulher dos braços estreitou-a de encontro autólat e saiu quando saiu ela cobriu o rosto com vergonha dos depromas ele segurando-a com o braço forte tirou-lhe a mão do rosto e lembrou-se da frase que ela me havia dita em Jerusalém olhou para os olhos inferidas e disse sorrindo não te perguntas mas eu te amo eu agora vejo nos teus olhos uma estranha chama e assim procedo porque te amo morre em paz se teu corpo não serve para nada dá-me tua alma ergo bônus pastor eu sou bom pastor e aquele que me entrega a alma mesmo morrendo entrará na vida a mulher encolheu-se e faleceu nos braços de Jesus o poder da fé leva-nos a mudar de atitude para o dia vivo nos libertarmos das paixões dos problemas dos desafios das dificuldades nós somos tão pequenos então eu gostaria de dizer senhor eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida eu gostaria de ser uma via lá que teria estrelas para que as noites da terra fossem mais belas mas na minha pequena eu te digo desta vez já que eu não posso ser um sendal de astros deixa-me ser um pirilampo na noite escura iluminado a largura de quem anda na solidão eu gostaria de ser como a chuva generosa que caindo sobre a terra porosa revelecesse o chão mas se eu não conseguir eu te quero pedir para ser um copo com água fria matando a sede a agonia de alguém na solidão eu gostaria de ser um jardim de flores de todas as cores para embelezar a terra mas na pobreza que minha alma encerra se eu não puder ser um jardim deixa-me ser uma rosa solitária na frincha da rocha colocando beleza no altar da natureza senhor eu gostaria de ser um trigal maduro para repretar de pão a mesa da humanidade mas na minha fragilidade se eu não lograr deixa-me ser um grão que caindo do chão se multiplique no milhão e enriqueça a humanidade com a benção do pão eu gostaria de ser a montanha altaneira de onde se tivesse a visão da terra inteira mas pobre só nunca poderei ser deixa-me ser uma pedra pavimentando o chão por onde os heróis marchem na direção da multidão eu gostaria de ser um tomar de frutos maduros para matar a fome da humanidade mas com apenas uma árvore desgalhada projetando sombra no chão então aí quando alguém passar pelo meu caminho sozinho eu posso perguntar olá aonde vais e se ele quem és tu sou teu irmão sou teu amigo dá-me tua mão eu irei contigo e lado a lado eu posso gritar senhor eu gostaria de ser poeta musicista artista orador declamador para falar as belezas do teu evangelho mas não sou tão pobre falta-me o éstaro a magia a arte a candura deixa-me pelo menos dizer obrigado senhor porque eu nasci muito obrigado porque eu creio em ti pelo teu amor obrigado senhor pela sua atenção muito obrigado senhor e aí não 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 Legenda Adriana Zanotto